A dieta de 21 dias é um revolucionário protocolo de emagrecimento, 100% natural, que foi baseado em mais de 1.200 experimentos científicos para ajudar você a perder peso e gordura corporal, mais rápido do que qualquer outro método que você já tentou. Sem passar fome, sem cortar calorias, sem abrir mão de alimentos deliciosos e sem ter que fazer exercícios monótonos e chatos. Nos próximos 21 dias você vai Eliminar de 5 a 10 kg de gordura corporal Reduzir o inchaço e a retenção de líquidos Acelerar o seu metabolismo Reduzir de 3 a 10 cm a sua cintura Reduzir nitidamente a celulite Melhorar os níveis de colesterol Cabelo e pele mais bonitos e saudáveis Mais energia, foco e concentração Ver uma melhora significativa no tônus muscular Sentir uma autoestima incrível ao ver seu novo eu no espelho Participar de desafios com premiação em dinheiro Mas Dr. Rodolfo, eu já tentei de tudo O que há de tão diferente na dieta de 21 dias em comparação com todos os outros métodos que existem no mercado? A maioria dos programas e dietas que existem por aí falham porque não atacam a raiz do problema Sim O problema com os programas antigos de emagrecimento é que além de você ter que passar fome, comer o que não gosta, se matar de fazer exercícios físicos, nesses programas você perde peso de forma muito lenta porque eles não foram projetados para atacar a gordura armazenada, que é muito mais difícil de eliminar Deixa eu te explicar Quando comemos, a gordura que consumimos se desintegra em ácidos graxos Esses ácidos são muito pequenos e capazes de viajar dentro e fora de nossas células para ficar disponível em forma de energia para o corpo No entanto, os ácidos graxos que não utilizamos como energia são armazenados em nossas células adiposas E é aí que começa o problema Quando os ácidos graxos se estabelecem nas células adiposas, se unem a outros ácidos e com uma molécula de glicerol para criar o que se conhece como um triglicerídeo Os triglicerídeos são muito grandes e devido ao seu tamanho não podem escapar das células adiposas como fazem os ácidos graxos Devido ao seu tamanho os triglicerídeos permanecem presos nas células adiposas e, portanto, não podem ser utilizados pelo corpo como fonte de energia Como resultado, os triglicerídeos se convertem em gordura corporal e se tornam extremamente difíceis de ser eliminado A solução No entanto, quando tratados corretamente, os triglicerídeos podem romper-se em ácidos graxos e assim ser queimado e utilizado como fonte de energia pelo nosso corpo Na dieta de 21 dias fazemos isso ao otimizar seus níveis de catecolaminas, também conhecidos como os hormônios responsáveis por mobilizar ou quebrar a gordura e usá-la como fonte de energia As catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, viajam através do sangue e ligam-se aos receptores das células de gordura Esse processo desencadeia a libertação de energia das células de gordura, mobilização, para que esta seja queimada e usada como fonte de energia Desintegrar os triglicerídeos é como colocar combustível de foguete em um tanque de automóvel Esses triglicerídeos quebrados inundam a corrente sanguínea como uma grande fonte de energia que o nosso corpo ama queimar Dessa forma você vai ter mais energia, foco, disposição e bem-estar No entanto isso ocorre apenas quando o corpo é forçado a queimar gordura, e é aí que entra a dieta de 21 dias Que literalmente vai forçar o seu corpo a quebrar os triglicerídeos e te ajudar a queimar gordura de forma rápida e fácil, como você nunca conseguiu até então E é justamente isso que fazenda com que a dieta de 21 dias seja tão poderosa e exclusiva Diferente de outros métodos de emagrecimento, a dieta de 21 dias foi projetada para otimizar seus níveis de catecolaminas e com isso atacar a gordura acumulada mais difícil e teimosa que você tem Dessa forma você vai queimar gordura corporal em tempo recorde e amar seu novo visual Simplesmente o resultado que a maioria das dietas e programas de emagrecimento demoram 3 meses para entregar A dieta de 21 dias entrega em apenas 3 semanas Sem passar fome, sem contar calorias, sem abrir mão de alimentos deliciosos e sem ter que fazer exercícios monótonos e chatos Ao se inscrever agora, você terá acesso ao método completo Manuais com o passo a passo diário do que fazer para emagrecer Cardápios diários baseado em suas preferências Plano alimentar com ou sem jejum intermitente Mais de 500 receitas deliciosas para o seu dia a dia, incluindo bolos, pizza, doces, tortas, refeições, sucos e muito mais Diário de nutrientes consumidos e acompanhamento da evolução de peso Programas de exercícios físicos focados na queima de gordura para fazer em casa Chat grátis para conversar com a equipe de suporte sempre que precisar Lives semanais com nossas coaches que já eliminaram mais de 30 kg com nosso método Grupo exclusivo de membros com o mesmo objetivo que você, chegar no corpo dos nossos sonhos Receita do chá secreto para turbinar o seu resultado Protocolo detox de 3 dias baseado na naturopatia europeia para desintoxicar seu organismo com alimentos diuréticos e anti-inflamatórios para otimizar o funcionamento do seu metabolismo Dicas exclusivas em vídeo do Dr. Rodolfo e de nossas coaches especializadas em mudança de comportamento Você vai amar Áudios de meditação guiada e auto-hipnose que te encherão de força de vontade positiva para você perder peso mais rápido do que imaginou ser capaz Acesso a um protocolo super simples para nunca mais sofrer com o efeito sanfona Sem precisar passar fome e sem abrir mão dos alimentos que você mais gosta Agradeço a um pessoal vrij